Uma situação, no mínimo, insólita aconteceu esta semana no Paquistão. Os radicais talibãs ampliaram o raio de ação da política para o mundo do esporte local. E um porta-voz do grupo resolveu opinar sobre o maior jogador indiano de críquete de todos os tempos. Para o representante talibã, o espaço dado ao ídolo indiano deveria ser ocupado pelo capitão da seleção paquistanesa. Não importa que Misbah, o Haq, não tenha o mesmo talento. A imprensa deveria exaltá-lo porque ele é um jogador paquistanês. O Paquistão e a Índia compartilham uma das maiores rivalidades do mundo esportivo. E os elogios a Tendulkar foram encarados como um raro momento de trégua. O ídolo indiano deixou o esporte esta semana após 24 anos dedicado ao críquete.